Qual a melhor forma de dividir os treinos em casa? E a Jéssica perguntou, tem treinamento para fazer em casa? Treinamento em casa com elásticos, com pesos livres ou com uma máquina, se você tiver acesso, quem tiver uma condição de ter algumas máquinas em casa, básicas pelo menos, um Smith, por exemplo, que é um aparelho que você consegue fazer 90% dos exercícios para o corpo todo. E anilha, barra e altera? Acabou. Vai um conjunto de anilha, sabe aquelas barrinhas que você vai colocando anilhas pequenas? Sim, sim. E uma barra de 1,20m? Acabou. Cara... Com um banco? Acabou. Você tem à disposição ali praticamente todos os exercícios para todos os agrupamentos musculares. O que vai definir o nível de entendimento que você tem sobre treinamento para poder fazer os ajustes necessários da biomecânica e você tem que achar o exercício em casa da forma mais correta possível para ser executado. Mas isso depende de experiência, né? Então, se você tiver esse tipo de experiência, se você tiver acesso a elásticos, pode ter certeza que você consegue fazer um ótimo treino em casa. Melhor divisão para quem faz treino em casa? O velho e clássico ABC. Por que o ABC? Porque como você está em casa, você não vai ter uma grande variedade de exercícios como na academia. Então, é necessário você treinar mais vezes o músculo para poder trazer a hipertrofia que você tanto busca. Então, o ABC clássico duas vezes cada músculo por semana para quem treina em casa sempre vai ser uma ótima pedida. Inclusive, pessoal, olha que legal, no domingo nós fechamos nossas inscrições para o Projeto 60 Dias. Então, olha que legal, no domingo nós fechamos nossas inscrições.